Música 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 Muito bem meus amigos Nós estamos aqui na Comic Con Experience Na X Griffith X X Griffith X 1966 Xhum E geralmente eu venho em eventos de animes ou eventos de games, mas dessa vez nós viemos na CCXP e eu fiquei já me senti em casa, porque a primeira coisa que eu vi foi stand da Nintendo, a segunda coisa que eu vi foi da Crunchyroll. Amanda Vettorazzo também está vindo pela primeira vez. Sim. No carro ela me perguntou, mas a gente não veio ano passado? Eu falei, não, a gente foi para o Brasil Game Show, não tem nada a ver, mas eu já vou começar então fazendo uma pergunta para a Amanda. Você prefere DCU ou MCU? Eu prefiro o Spider-Man. Tá. Você prefere os heróis da Marvel ou você prefere os heróis da DC? Da Marvel. Por que você prefere os heróis da Marvel? Fala dois heróis da Marvel. O Spider-Man, não é? E quem mais? Eu gosto dele, eu gosto da historinha dele. O Homem de Ferro. Ah! Você consegue falar dois heróis da DC ou não? É... Kim Kataguiri e God Zacharias. Olha, eu tenho esse Shanks aqui eu tenho. Famoso ruivo. Eu tenho o Sabo. Eu tenho o Sanji. E é isso. Gostei bastante desse Kid aqui. Kid que? É o Capitão Kid, tá? Pra você. Foi responsável por derrubar um Yonkou. Tá bom? O Kid Bengala também derruba bastante. Você tá sabendo muito de Kid Bengala? Porque ele perdeu a eleição, né? Ele foi concorrente na última eleição. Ah, sei. Por isso que o Kim não tem carro, porque ele resolveu investir em bonequinhos. 800 mil, 3 mil reais cada bonequinho. Quantos bonequinhos você tem? Mais de 30, 40. Não é bonequinho, é action figure. Ah, são bonequinhos fofinhos. Não, é action figure. O que você acha do shape dessa personagem chamada Nami? Tá um pouco siliconada, mas tá ok. Não, é tudo natural. É tudo natural? Como você sabe? Ah... Ah... Mano, deixa um testemunho sobre a qualidade da TV da Samsung. Por favor. Assim, a qualidade é tão boa que eu vi o meu fracasso de perto. Não gostei, tá? Era melhor da minha época, quando você não via direito, assim, e você colocava a culpa na tela. Agora a culpa não é da tela. Não, não, não. Nossa, porra, moça! Ai... Ok, ok, vai gratis. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Observem o perfil das pessoas que estão montando o lab e a Amanda. A gente pensou... 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 Como é que é? Depois de cada um filme. O grupo é esse. Ah, caralho! Que risada feia, mané. Quanto é que você vai me pagar aqui pra eu fazer a propaganda do seu estande? Essa é a melhor pergunta que você consegue pensar, cara. Você que escreveu um livro sobre debate... Exato. Como melhorar no... Ao trocar ideia com alguém. A pergunta que tu me faz é quanto eu vou te pagar, cara. Exato. Antes de ser o autor do livro, eu sou político. Então eu quero saber como é que eu tiro uma grana de você. O que que você tá mostrando aí? Cara, na real, a gente tá... A gente construiu uma parada aqui pra... Pra nos conectar com a galera que gosta do Flow. Certo. Que gosta dos outros criadores do grupo Flow. Certo. E passam por aqui pra tirar uma foto com o Serjão, com o David Jones, comigo em algum momento aqui. Tem umas lojinhas... Tem uma lojinha... Aí, mostra aí. Do Slow Games. Agora eu vou fazer duas perguntas boas. Vai. Uma é o que que você anda jogando. Voltei a jogar Baldur's Gate. Tenho jogado bastante Deadlock. E o Dotinha Delay, né? Ah, tô jogando um pouquinho de novo também do Rogue Legacy 2. Não conheço esse. Não, é só jogo de nerd, mano. O Baldur's Gate eu zerei como Gale. Gostei muito do meu final... Dos meus finazinhos de Gale, eu gostei. Tu se explodiu ou não? Não, lógico que não. E o que que você anda assistindo? Cara, eu tô assistindo o Senhor dos Anéis, o Anéis de Poder, que geral falou que era zoado. É, eu nem assisti porque me falaram isso. Então, aí eu fui ver pra ver se é zoado mesmo. A primeira temporada eu dormi em alguns episódios, mas a segunda tá muito melhor. Mas não é que é uma merda a primeira. É só que várias escolhas que foram feitas ali talvez tenham sido feitas porque senão a série não vinha ao mundo. Senão não vinha dinheiro, entendeu? Entendi. Tem um fanservice, quer dizer. Tem, tem, tem. Tem um monte de coisa assim. Então, eu vou te recomendar três coisas que eu ando assistindo, mas é tudo mais anime. Tá. Não sei se você já viu o sucesso da temporada chamado Dan Dadan. Não. Dan Dadan é a história de um menino que tem o seu Bilal capturado por uma bruxa. E aí a saga dele é pra ele recuperar o seu Bilal. Tudo que eu falo, irmão. Todo mundo. Recomendo muito. Na planeta Terra. Recomendo muito. Só quer transar, irmão. Recomendo... Não, é nada. Você vê vários protagonistas com... O Goku quer sair na trocação. Ah, é. O Naruto quer ser Hokage. Ele só quer ter o Bilal dele. Só quer ter o Bilal. Entendi. Recomendo. Tá. Outra última de Bleach que tá saindo agora. Ainda não tinha final? Não. Na verdade tinha no mangá, né? Mas não tinha no anime. Então as melhores bancas... Não sei se você já assistiu. Já, né? Só um pouquinho. Ah, não. Mas as melhores bancais estão saindo agora. Tá bom. Que é a última fase da espada, né? Tá. Uma última coisa que eu até lembrei porque eu vi o stand ali da Crunchyroll Solo Leveling. Que eu já te falei várias vezes de Solo Leveling que seria do caralho e tá sendo. Tem que ir devagar, cara. Não tem tempo pra isso tudo. Você tá vendo Anéis do Poder? Vai muito mais tempo que anime. Mas eu vejo daquele jeitão. É tipo, pra eu ver um episódio é três dias, entendeu? Não, mas tudo bem. Aí no anime o que você vê é um Anéis do Poder, você vê três episódios de anime. É verdade mesmo. É verdade mesmo. Falou. Valeu, cara. Vamos? Não. Chato! Chato! Eu quero aproveitar que a gente tá aqui em frente ao stand da Arkane pra falar que Arkane é muito bom. é inclusive melhor do que a série do Dota. Mas o LoL continua sendo uma cópia barata e tosca de Dota. E nós ainda estamos empenhados na pauta de aprovar a criminalização do LoL. Apesar de Arkane ser uma série muito boa. Arkane está de parabéns. O país que eu acompanhava muito vocês. Muito, 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 muito. Aí deu uma desanimada na hora do consumar e tal. Aí ele parou de ver política. Eu sempre falei, meu, entra com a Arkane. Ele tomava banho assistindo você. Caramba, era de noite, mano. Qual foi o último filme muito bom que você assistiu, Kim? Cara, o último filme muito bom. Esse ano eu peguei pra reassistir Senhor dos Anéis. Então, acho que o Return do Rei seria a melhor adaptação de todos os cinemas. Talvez, né? É o que os Oscars dizem, né? É isso. Qual foi o último melhor filme que você assistiu? Último. Então, assim, ó. Esse ano, realmente, eu assisti filme lindo. Não tem que ser nem nada. Não lembro. É o último filme. É assim que eu assisti, que eu parei pra assistir. É o Titanic. Titanic. Perfeito. Excelente. Melhor filme. Excelente. A gente só assista os filmes da outra BBL. Não vai ter golpe. É o último que eu assisti mesmo. Agora sim, ó. Qual foi o último pior filme que vocês assistiram? E isso é mais fácil de lembrar. Eu começo aqui. Silver. Puta, pior, cara. Deixa eu pensar. O filme que você assistiu, ó. Porcaria. O filme que eu assisti agora é voltar e ir embora da sessão. Puta, cara. É que, assim, quando o negócio é muito ruim, eu nem assisto. Nem ver. Porque eu já espero uma reação popular antes, tá? De ver. Mas deixa eu pensar. Tem algum barco novo aí, então? Qual que é? Barbie. Você não gostou de Barbie, porra? Eu gostei. 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 Você não cantou, eu estou com um sapatinho. Até ali, ela tava... Por que ela veio com o mundo real. Não. Deixa a minha Barbie na Barbie, eu só. Vai junto? Não. Barbie, eu gostei. Boa. Cara, vai. Eu assisti agora, recentemente, o Gladiador 2. Ah, eu gostei também. Que fraquinho. É. Não cheguei a adiar, mas achei meio... Foi uma recriação boba. Faz jus ao legado do Gladiador. Concordo. Pra finalizar, existe uma piada no meu canal que as pessoas falam que eu sou Kim Kataguiri do cinema. Fala que a gente tem a mesma voz e eu não concordo. Eu gostaria de pedir pra você falar algumas frases pra eu falar, depois ele falar, porque aí o público vai ser igual ou não. Pode ser? Qualquer frase. Vamos começar. Vai lá. Faz o L. Faz o L. Faz o L. O outro. Kim Kataguiri é o melhor deputado. Kim Kataguiri é o melhor deputado. Kim Kataguiri é o melhor deputado. Mais uma. O Rafael é o melhor cineasta. O Rafael é o melhor cineasta. Agora eu quero que o pessoal, que o meu público também analise se a gente tem a voz parecida ou não. Eu não acho que temos, mas vamos lá. Fala aí algumas frases comuns que você costuma dizer pra eu falar. Mamonas Assassinas é o pior filme de 2024. Mamonas Assassinas é o pior filme de 2024. Rafa Camargo tem o melhor canal de cinema deste Brasil. Rafa Camargo tem o melhor canal de cinema deste Brasil. Eu não sei se tenho mais uma frase, porém, eu sei que o Kim gosta de anime, então eu vou falar isso pra ele poder repetir. Quero ver se decorar essa, hein? Meu Deus. Eu tava tão na expectativa que você falasse uma frase de anime que eu não prestei atenção no que você falou. Tá bom. Agora eu preciso falar. É, agora eu preciso falar. Olha, essa proposta é um escárnio. Essa proposta é um escárnio. Isso é absolutamente inconstitucional. Isso é absolutamente inconstitucional. Duas que eu falo muito no meu canal e que o meu editor até tira sarro da minha cara que ele não aguenta mais ouvir. Certo. Uma. Se for começar uma guerra mundial, essa guerra mundial vai começar em Taiwan. Caraca. Se for começar uma guerra mundial, essa guerra mundial vai começar em Taiwan. A outra é a frase de Heráclito. O homem nunca se banha no mesmo rio duas vezes. O homem nunca se banha no mesmo rio duas vezes. Porque o rio não é o mesmo e nem o homem. Porque o rio não é o mesmo e nem o homem. Muito bem. Agora vocês que me assistem o meu canal e estão acostumados a me ouvir falando essas frases, digam se a gente tem voz parecida ou não. Pessoal, terminamos aqui a nossa visita pela CCXP. Realmente muito legal, muito divertido. Um evento realmente maior do que eu imaginava. muitas atrações para quem gosta de game, quem gosta de anime, quem gosta de Marvel, quem gosta de DC, quem gosta de Senhor dos Anéis, de Solo Leveling, pessoal que gosta das séries da Amazon Prime, da HBO, da Warner, criançadas se divertindo, as famílias, os pais. Fiquei feliz e vou querer, com certeza, comparecer depois dos próximos anos, nas próximas edições. Com certeza, Castelo Rá-Tim-Gum também, Turma da Mônica, enfim, então foi muito legal. E algumas coisas que me surpreenderam, por exemplo, também como o game consegue também atrair outros públicos, né? Também traz inclusão para deficiente auditivo, deficiente visual, deficiente físico. Então isso é bem legal de conhecer também aqui na Viver, uma feira realmente muito legal, muito divertida. A gente conseguiu brincar um pouquinho, conversar com a galera, tirar foto, uns estandes lotados. Realmente um evento muito bacana, muito alegre e a energia do evento é muito gostosa. Recomendo para todo mundo. Conheça uma feira, porque realmente é muito, muito, muito divertida. Tem diversão para todas as idades, para todos os gostos, para quem conhece muito, igual o Kim. Ou para quem não conhece tanto, igual eu que não conheço muito, mas você passa a conhecer e se diverte aí em todos os férios. Então, muito legal, parabéns à organização e já espero para o ano que vem. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.